Esse vídeo é o mais importante do canal, porque eu vou te guiar como você nunca foi guiado pra começar a investir. Não existe um vídeo no YouTube que fala o que eu vou falar agora pra você. Ah, quero começar a investir, como eu faço? Ah, abrir uma conta na corretora e comprou uma ação. Cara, não é assim que se investe. Você foi guiado, e se você já viu os vídeos no YouTube, de uma forma muito errada, e eu vou te explicar agora. Eu vou pegar na sua mãozinha, te levar por toda uma jornada de aprendizado a como investir o seu dinheiro. Como começar do zero, de meu Deus, eu não sei absolutamente nada, é muita informação, eu não aguento mais, pra legal, sou um investidor. Preparei aqui um guia prático. Ah, mas esse guia é muito feio. No meu Instagram, que é o Johnny Vicar, que está na descrição, está em todos os lugares dessa tela, você vai ter tudo isso, uma forma de carrossel, bonitinha, com design maravilhoso. Então me siga lá, porque eu posto frequentemente postagens sobre como começar a investir pra você, que já é mais avançado também, é perfeito. E esse vídeo é muito importante, porque eu vou te guiar. Eu vou te guiar de uma forma tão clara, que você vai sair daqui me agradecendo muito, e eu espero que você me agradeça aqui nos comentários, e se inscrevendo aqui no meu canal. Certo? Vamos começar então com o passo zero. E o passo zero é o passo que você vai olhar no espelho e entender seu momento atual. O que é seu momento atual? É entender as suas necessidades. Pô, eu sou uma pessoa endividada, pô, eu sou uma pessoa que meus pais bancam tudo, eu tenho uma mesada, eu trabalho, todos os meus custos meu pai fornece. Ah, eu sou uma pessoa que já tem uma grana, só que eu invisto na poupança porque não sei onde investir. Ah, eu invisto com o gerente de banco. Enfim, é você entender seu momento atual. Isso diz também você entender o seu perfil de investidor. Você vai fazer o seu perfil de investidor antes de você começar a investir, e também depois que você começar a investir, depois que você começar a entender um pouco mais, porque pode ser que mude. O perfil de investidor não é algo que você fez e vai ficar intacto a você pra vida inteira. Não. O perfil de investidor é algo que você faz uma vez e pode mudar constantemente. Quanto mais você aprende, pode ser que mais você pode tomar risco, porque você tem mais consciência do que você tá fazendo, certo? Então entenda o momento atual, entenda se você tem dinheiro guardado, só que ele tá mal guardado, você tem dívida, tem que pagar a dívida primeiro antes de investir. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, meu Instagram agora, ele é muito importante pra você pro segundo passo, que é conhecer o mundo dos investimentos. O básico do básico do básico. O que seria isso? Entender o que são corretoras e criar uma conta numa corretora, ter um banco digital, ou um banco que você não pague taxa pra cartão, pra fazer saque, etc, pra fazer TED, e você conhecer os conceitos iniciais de economia. Ah, mas pra investir você não precisa saber isso. Precisa. Você precisa ter o conhecimento mínimo disso. Eu falo isso porque a minha metodologia de investimentos, eu me baseei apenas no maior país do mundo, num país que está mais avançado nessa cultura, que é os Estados Unidos. Então, se a gente replica muito o que eles fazem, por que não replicar também o jeito como investe? E todo mundo lá conhece o que é uma taxa de juros, que é a interest rates, que eles chamam. Todo mundo tem noção dos conceitos básicos de inflação, de câmbio. Eles têm esse conceito básico formado na cabeça, e é muito importante que você entenda. Por que meu Instagram é muito importante? Eu divulgo sempre lá no meu Instagram quais são as melhores corretoras, os melhores bancos digitais, os conceitos econômicos eu explico de forma simples e prática, para você usar na sua vida. Então, isso é muito importante para você entender, e é essencial que antes de você começar a investir, você tenha uma conta na corretora, uma conta no banco digital, que pode ser, inclusive, a mesma conta, e você tenha também noção dos conceitos econômicos iniciais. Agora vem a parte que eu vou diferenciar de tudo que você já achou no YouTube. Tem dois jeitos de se investir. Você pode investir sozinho, sozinho que eu digo, com a auxílio dos influencers digitais, com todo mundo te ajudando, com as informações que você ganhar, você fazer by yourself, fazer você sozinho, você entrar na conta da corretora e comprar seus produtos, ou você recorrer a um assessor autônomo de investimentos. Então, isso é muito importante aqui, porque todo mundo que é influencer digital, ele está vinculado a uma corretora. E para isso, ele vai querer que você invista sozinho, porque a maioria das corretoras não tem um atendimento especializado para te assessorar como investimento. Só que existem corretoras que te fornecem uma assessoria personalizada. Então, vamos supor aqui que existe uma pessoa como eu, um assessor autônomo, eu não sou assessor autônomo, mas estou usando como exemplo, ele liga na sua casa, opa, Fabiana, tudo bem? Sou assessor de investimentos, quero te conhecer um pouco mais. Então, ele com o repertório que ele tem, o conhecimento que ele tem, ele vai poder identificar tudo sobre você, sobre sua vida financeira, até um pouco da sua vida também, que vocês podem virar amigos, claro, com a convivência, entender onde ele pode alocar seu dinheiro. Ele vai te ajudar em toda essa trajetória, ele vai pegar na sua mão, e vai falar assim, existem esses produtos, e eu recomendo esse para vocês, eles têm o poder de recomendar produtos para vocês. Então, é muito difícil investir, eu não quero ter que fazer sozinha, eu me sinto muito insegura. Cara, o assessor autônomo, você sabe quanto ele custa para você ter ele? Zero reais. Então, ele vai te indicar o melhor. Eu já conheço vários assessores autônomos, já quase fui um assessor autônomo, já fui assessor de corretora, e posso te garantir que 90%, se você pegar um bom assessor de investimentos, ele vai te oferecer os melhores produtos do mercado, e você pode ficar muito tranquila, tá? Não vai ser igual o gerente de banco, que tem uma comissão por cada produto, te vender um consórcio, nada disso. As mais famosas são XP, BTG, Safra, qualquer um desses você pode achar um assessor autônomo que trabalha para uma dessas corretoras e investir com eles. Agora, do Safra, que eu falei, não é um gerente, tá? Desculpa aí gerentes do Safra, mas é o assessor autônomo do Safra. XP e BTG funcionam só com agente autônomo, se eu não me engano. Enfim, e tentem focar em investir com eles. Então, se você tem um patrimônio acima de 300 mil reais, eles te dão uma atenção mais personalizável. Então, é mais bacana você investir com eles. Se você tem um patrimônio um pouco menor, que é super comum também, ele vai te auxiliar, ele vai te dar uma atenção, não vai ser tão personalizável, tá? Mas ele já vai te oferecer diversos materiais, ele vai te oferecer várias ajudas, é muito melhor do que investir sozinho. Agora, a parte muito importante, que é adquirir conhecimento. Não dá para você fugir, tá? Para você investir, você tem que ganhar conhecimento na área. Agora, vai ser um negócio, uma chavinha que vai virar na sua cabeça. O quanto de conhecimento que você vai adquirir, vai depender da decisão passada que eu te comentei, de você fazer sozinho ou fazer com assessor. Se você fizer com assessor, seu conhecimento tem que ser muito mais básico daquela pessoa que vai fazer sozinha. Por quê? O assessor já vai te guiar, ele já vai saber a maioria das coisas que você não vai precisar saber. Só que você tem que saber o básico para escolher um bom assessor, para ver que ele não está te enganando. Agora, você quer fazer sozinho, quer montar, estruturar a sua carteira sozinho, que é difícil, não é fácil, sem ter um conhecimento já muito mais aprofundado sobre alguns temas, sobre criação de portfólio, construção, enfim. É algo já muito mais complexo, tá? Ah, essa parte muito boa agora de como buscar conhecimento. Você está buscando conhecimento agora, você está assistindo o meu vídeo, e isso está te levando vários insights na sua cabeça que estão formulando o jeito que você pensa sobre investimentos. livros que eu recomendo para o brasileiro, o livro da Natália Arcuri e do Primo Rico, eles são duas pessoas que mudaram todo o nosso esquema de investimentos aqui no Brasil. Então, o livro deles é o mais completo, porque eles têm toda uma estrutura trabalhando por eles, o livro foi escrito e moldado da melhor maneira para você entender. São dois melhores livros para vocês começarem. O do Primo Rico já é um pouco mais intermediário, o da Natália Arcuri já bem para iniciantes, tá bom? E claro, segui o meu canal, segui o canal dele, de vários influencers sobre o tema. O problema é que tem muito influencer ruim, tem muito influencer que está tentando te vender curso, que está te passando uma estratégia que não é feita para você, que é feita para eles e eles acham que é a melhor do mundo, te vendem isso como uma verdade absoluta, e o que não é uma verdade absoluta, é uma metodologia que eles aplicam. Por exemplo, a Natália Arcuri tem um jeito de aplicar o dinheiro dela, que ela divulga nos vídeos, o Primo Rico tem uma metodologia da ARCA, que é 25% em cada classe de investimentos, e eu só trabalho com uma metodologia de minimalismo financeiro, que é basicamente eu distribuir meu patrimônio de uma forma segura, não é 25%, ela tem um embasamento por trás disso. Isso não quer dizer que a deles é ruim e a minha é boa, é que a minha funciona para mim, a dele funciona para ele, e não necessariamente vai funcionar para você. Eu trabalhava na Rico, eu via que muita gente replicava a carteira do Primo Rico, isso é muito ruim, porque cada pessoa tem um perfil de investidor, tem seus vieses cognitivos, tem suas heurísticas, então cada pessoa é única, é singular, é um conceito que eu adoro trazer. Então você, pô, precisa sustentar um irmão, uma prima, um tio, você tem uma necessidade diferente do Primo Rico, da minha, da Natália Arcuri. Então busque sua metodologia, busque ganhar conhecimento de diversas fontes, e então criar a sua própria metodologia, o jeito que serve para você, que é mais prático para você. Tem tudo isso em conhecimento? Vamos revisar, tá? Primeiro, você vai entender sua situação atual, depois você vai conhecer o que é uma corretora, um banco digital, fazer seu perfil de investidor inicialmente, depois você vai entender e escolher, se você quer achar uma assessoria personalizável, ou fazer você sozinho, você pode mudar isso a qualquer momento, não é uma regra para a vida, e depois buscar conhecimento sobre o tema, eu já te dei algumas fontes de conhecimento. Bom, agora você já tem conhecimento, já aprendi o que eu vou fazer, faz seu perfil de investidor de novo, agora com tanto conhecimento que você agregou, vê se seu perfil mudou, vê se agora você é um cara mais arrojado, se você é uma pessoa ainda mais conservadora, para você realmente entender o seu perfil de investidor. Então você já vai estar aí, já vai ter um ponto de partida legal, você é uma pessoa moderada, então tem que criar um patrimônio bem equilibrado. Como que eu faço isso? Se você tem um assessor autônomo, deixe isso claro para ele. Se você é uma pessoa sozinha, saiba como dividir seu patrimônio de uma forma que você se sinta seguro o suficiente. Legal, pô, agora estou entendendo, estou começando. Por onde começar a investir? Tenho meus mil reais, já fiz todos os passos que você me falou. Muito clássico, falar isso muito clichê, mas é construir sua reserva de emergência. Ah, mas eu sou do setor público, eu nunca vou ser demitido. Mas cara, uma hora ou outra, sou um familiar, vai para o hospital, não quero que isso aconteça, mas pode acontecer, você vai ter que arcar com um custo maior do que você imaginava, bateu o carro, não sei, aconteceu alguma coisa, precisou trocar de celular, você vai ter uma reserva de emergência guardada para você, tá? Então isso é muito importante, de 6 a 12 meses, do seu salário, do seu custo mensal de vida para a reserva de emergência em investimento seguro, que tenha liquidez diária, Tesouro Selic é o melhor para isso. Bom, legal, construir minha reserva de emergência, já tenho isso formado, o meu dinheiro já está todo na poupança, que é um miguei para o Tesouro Selic, e o que eu faço agora? É conhecer todos os produtos do mercado financeiro, renda fixa, renda variável, que é ações, fundos de investimentos, ETFs, CDBs, LCIs, LCAs, tudo isso. Eu já tenho vídeo aqui no canal de renda fixa, todos os produtos, tenho vídeo de fundos de investimentos, que é o jeito mais prático de se investir, ETFs também, que é super prático, está junto com fundos de investimentos, renda variável, que já é algo mais complexo, mais complicado. Cara, conhecendo isso, você tem que ter um pouquinho de tudo, diversificar seus investimentos, renda fixa, renda variável, um pouquinho de internacional, ETF, etc. Tendo um pouquinho de tudo, você vai poder ser um investidor, ser considerado um bom investidor. Espero que eu tenha te auxiliado, eu te expliquei do isso do zero, até como você se tornar um investidor, muito, muito bem informado, se você gostou, se isso te contribuiu de qualquer maneira, eu vou pedir a sua inscrição no canal, que custa absolutamente zero reais, é o melhor investimento que você pode fazer hoje, é se inscrever nesse canal, que você vai ganhar muito conhecimento. Correto? Obrigado, me siga no Instagram, me siga em outras redes sociais, beijos e abraços, e tchau. Tchau.